E se eu tiver em casa, por exemplo, uma geladeira que não serve mais? Como eu faço para jogar ela fora do jeito certo? Você também é responsável pelo seu lixo. Bom, não dá para deixar uma geladeira na calçada achando que ela vai embora dali sozinha, né? Use o catabagulho da Prefeitura de São Paulo. Você só precisa entrar em contato com a subprefeitura da sua região e saber quando vai acontecer a operação no seu bairro. As coletas são realizadas aos sábados por bairros. Ah, claro que não precisa ser só geladeira. Pode ser qualquer grande objeto ou entulho. Lembre de sempre confirmar na subprefeitura se haverá catabagulho na sua rua, pois o descarte irregular é crime ambiental sujeito a multa de 18 mil reais. Colabore com a limpeza da nossa cidade. Afinal, se o lixo é seu, a responsabilidade também é sua. Prefeitura de São Paulo. Quer conhecer outras duas maneiras de descartar entulho e grandes objetos que não servem mais? Clique nos vídeos ao lado. Vem升. Vem. Vem. Vem.